Hoje a gente vai aprender a tocar aqui a música Beija-me com a tua glória do Judson Oliveira. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você escutar essa música original e vou deixar para você aqui também esse card onde eu estou ensinando a tocar no teclado. Se você toca no teclado e quer aprender como é que é no teclado, vai lá e assiste o vídeo. Essa música está no campo harmônico de Si Maior e a gente vai tocar com o capo na quarta casa, porque para criar os harmônicos é um pouco melhor do jeito que é tocada essa música. Na verdade não tem nenhum tutorial do compositor dele mostrando como é que faz. Existem várias pessoas tocando e alguns tutoriais que eu vi que não condiz muito bem. Por isso que eu gravei esse tutorial porque eu achei que é como está sendo melhor tocado essa música. Beleza? Então a gente vai na primeira parte. A primeira parte é a gente vai fazer as posições. Eu vou falar para você o nome dos acordes, como eles são feitos com o capo, tá? Mas eles são outros porque é em outro tom, né? Seria Mi Maior, eu teria que fazer o Mi Maior aqui, né? Mi Maior, eu faço o Sustenido Maior, só que a gente está invertendo eles e está usando uma outra forma aqui, né? Tá? Então a gente vai tocar aqui. O começo dela então é assim, né? Queremos ver Tua presença. Queremos ter a Tua face. Queremos ver Tua presença. Queremos ter então a Tua aqui, né? Então vem, Amado vem. Então vem, Amado vem. Então vem, Amado vem. É interessante você fazer os acordes como eu estou fazendo aqui, por exemplo, o Dó com nona, né, o Ré com baixo em Fá sustenido, que é pra ficar mais top, né, e aqui fazer o Sol com baixo em Si, tá bom? Às vezes você pode fazer o Ré aqui também, que fica bem legal, tá? Então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, tá? Você pode fazer desse jeito também, que fica bem legal. Se essa é a primeira aula que você está assistindo minha, o primeiro tutorial, eu te convido a acessar o meu site www.ensias.com.br, onde eu deixo todo o material separado especialmente pra você e me segue nas redes sociais. Bom, então agora vamos pra parte do refrão, né, o refrão então é Dó Vem e beija-me, com tua glória Vem e beija-me, com tua glória Aí você vai pra próxima parte, terceira parte que é, né Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir Repete de novo, então, Dó, Ré menor, Ré maior com baixo em Fá sustenido, Mi menor, depois Sol, com baixo em Si De dentro pra fora, vem queimar em Mi, de dentro pra fora, até me consumir Bem simples, meu, não tem mais nada além disso nessa música Então, se você gostou da facilidade de tocar essa música no violão, como eu toquei Aqui com um capo, é lógico, você precisa de um capotrache Se você tiver um capotrache, pega aí um exemplo, aí na internet tem vários exemplos de como Você fazer um capotrache com uma caneta, por exemplo, alguns elásticos Bem facinho também Mas se você gostou desse vídeo, então deixa aquele like firmeza aqui pra mim Compartilha esse vídeo com seus amigos e favorita ele também no seu canal Todo sábado agora eu vou gravar vídeo-aulas e vou soltar aqui no meu canal Então, todo sábado tem vídeo novo meu Pra você não ficar por fora desses vídeos, se inscreve no meu canal Então, eu vou aproveitar e vou deixar aqui o meu logo pra você clicar e se inscrever Aqui pra você acessar o meu site E vou deixar também esses dois vídeos aqui Onde eu ensino você a tocar até que a casa seja cheia do Rodolfo Abrantes E vem voar do livro disparadorá Beleza? Então, até o próximo vídeo Falou, xalão, xalão, tchau, tchau